Qual a principal diferença que você consegue notar no jeito de cantar nesses dois trechos de música? Eu e Aline vamos fazer agora. O primeiro trecho cantado foi a música Ciranda, temos nessa música uma execução cantada mais leve, mais doce, cria-se uma fluidez de linha que percorre a música toda, que é bem diferente do segundo trecho, que foi a música Bolacha de Água e Sal, aqui o canto é feito de uma forma mais enfática, mais destacada, mais presente. Cada uma delas tem a sua característica e ambas são muito coesas. Isso nos mostra que conseguimos usar a nossa voz de forma diferente dependendo da canção. Você está no Dicas e Curiosidades sobre a voz e o canto e no episódio de hoje nós vamos falar sobre articulação. A articulação é um aspecto muito importante tratado no canto, pois é a partir dela que você começa a criar caráter no seu próprio som. Como fazemos um som mais leve? Para executar músicas, por exemplo, como Ciranda, que acabamos de apresentar, ou como Bicicleta, que foi apresentado no vídeo passado. Consegue-se um som mais leve quando tentamos fazer o som reverberar no nosso próprio rosto. Chamamos essa reverberação de ressonância. Toda vez que cantamos com a ressonância mais alta, ou seja, na região do rosto, sentimos vibrações em todo o crânio. Um local bem fácil de sensibilizar para sentir essa vibração é quando fazemos, por exemplo, o som da consoante M, em qualquer nota. Como por exemplo... Essa região de ressonância é responsável para que se consiga um som mais leve. Se cantássemos a música sem letra, fazendo a melodia apenas com a consoante M, teremos um som mais delicado. Por exemplo... Um dos exercícios mais usados para treinar essa posição da ressonância alta são os exercícios que usam a consoante M. Podemos fazer qualquer escala, por exemplo... Usando a consoante M. Vamos fazer uma vez? Um, dois e... E a finura. Quando você fizer esse exercício, só tome cuidado para não deixar sua língua encostada no céu da boca. Tente deixá-la baixa, mesmo com seus lábios ainda encostados. Cria-se uma pequena cavidade e essa cavidade é importante para a reverberação do seu som. E como fazemos para criar o caráter necessário a partir da articulação para conseguir cantar músicas que tenham um som mais músicas que tenham um som mais enfático, como por exemplo o bolacha de água e sal que a gente fez ou a música de gotinha em gotinha. Vamos fazer uma vez? Vamos fazer uma vez? Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem. A dica é que nesse tipo de som você mexa bastante a boca, abra bem a boca e mastigue mais cada uma das sílabas, as palavras, para que você consiga, a partir da vibração das consoantes, fazer um som mais enfático, um som mais projetado e que tenha mais clareza, mais definição. Tem um exercício muito legal que treina uma articulação mais enfática. A gente vai usar a consoante Z e as vogais I e U. Vai falar ZIU-ZI. Vamos fazer uma vez? Esse exercício vai treinar bastante a movimentação da sua boca e treinar também a articulação das consoantes. Como todos os outros exercícios apresentados nos vídeos anteriores, quanto mais você treinar, mais controle você terá da sua voz e conseguirá fazer cada vez mais naturalmente diferentes tipos de articulação, que com certeza te ajudarão a cantar melhor as suas músicas. Nós chegamos ao final de mais um vídeo e agradecemos a participação de vocês. Tchau! Tchau, tchau! Tchau!